Fala galera, eu sou o Alisson Nhan, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Fala Aí! E hoje nós estamos aqui para bater um papo com ela, que é dançarina de jazz e modelo, Vitória! Tudo bom, Vitória? Tudo bem! E aí, tudo jóia? Tudo! Vitória, a gente vai fazer um bloquinho de perguntas com você, tá bom? Já vamos sabendo aqui de onde que vem esse interesse pela dança, pelo jazz. Bom, a dança pra mim surgiu através da minha mãe. A minha mãe, ela costumava dançar junto com o meu tio pra competições, pra várias cidades diferentes, né? De jazz, e eles acabaram ganhando em primeiro lugar. E eu peguei essa paixão por ela, sabe? Porque a dança pra mim é um, tipo, um pensamento de se sentir livre. É uma compaixão enorme pra mim, eu acho que a dança pra mim é um sentimento incrível que eu quero levar pro resto da minha vida. E essa motivação eu peguei da minha família e da minha mãe. Com quantos anos você começou a praticar o jazz? E você já participou de algum festival se apresentando? Sim, eu comecei a dançar desde pequenininha, desde meus 5 anos de idade, que eu peguei essa paixão pela dança. E competições foi quando eu dancei no espaço feminino de Joara, de jazz, aqui em Joara, junto com a Mariane. E eu competi em umas, acho que duas competições. E foi uma paixão enorme por mim por ter participado, foi incrível. Você posta alguns vídeos sobre essas danças que você pratica? Sim, eu posto vários vídeos no TikTok, dançando, coreografias, ensinando. É como você também conseguir, sabe, se divulgar no TikTok, ganhar seguidor. E eu acho que isso me ajuda, sabe? Eu gosto de ajudar muitas pessoas, então isso pra mim é incrível. Já divulga pra gente esse trabalho seu aí do TikTok, Instagram, essas redes sociais que você mais usa? Bom, as minhas redes sociais que eu mais uso são o TikTok e o Instagram, que é um dos lugares que eu mais posto vídeos, né? No meu Instagram eu posto vídeos, fotos, o meu dia a dia, né, que eu costumo postar. E no meu TikTok eu posto todos os dias vídeos diferentes, mostrando o meu conteúdo pra vocês. Vitória, além do jazz que você dança, tem algum outro estilo de dança que você pratica, que você gosta também? Sim, eu gosto muito do balé, que também encaixa muito na minha personalidade. É uma coisa de, sabe, de leveza, compaixão pela dança. E também eu gosto de dançar muito sertanejo, porró, essas coisas. Eu amo demais. Vitória, além de dançar, a gente sabe que você também é modelo fotográfica. Como que surgiu essa ideia e esse convite para as fotos? Bom, meu sonho desde pequena era ser modelo de lojas, participar, né? E eu fui convidada para fazer fotos e vídeos para fazer provadores aqui em Juara, da JS Stories Juara e do Top 10 daqui, da região. E elas me convidam para tirar fotos, carros, roupas, de provadores, para divulgar. Vitória, no começo eu vou falar porque é bem difícil, sempre vai ter alguma crítica ou algo do tipo. Eu aceito o convite de mais lojas daqui em Juara para estar divulgando de provadores. E meu sonho sempre é fazer o melhor para as pessoas. E é isso. Vitória, conta para a gente agora como que você ajudaria a dar uma dica para as meninas que querem também, se algum dia, ser modelo, tirar fotos para lojas que você já fez. O que ela tem que fazer? Bom, no começo é difícil, você vai se sentir muito insegura com as pessoas falando mal do seu corpo, do jeito que você sorri e tudo, com a sopa que você está. Mas você não pode ligar para os julgamentos que as pessoas falam para vocês. Vocês têm que erguer a cabeça, seguir em frente e ser forte, porque lá na frente essas pessoas que falaram isso de você, vão se arrepender e ver que você está se virando uma grande modelo no Brasil. Então, minha dica para vocês é vocês fazerem aquilo que vocês gostam, não forçar algo que vocês não queiram. Vitória, a gente sabe que na build do seu Insta, que está aparecendo aqui agora, tem alguns pets ali. Você gosta de pets? Sim, eu amo animais, meus cachorros. Eu tenho uma compaixão enorme para animais, porque desde pequena eu convivi com vários animais diferentes. Então, é uma compaixão que eu tenho no fundo do meu coração, que animal para mim me traz uma felicidade enorme e que futuramente eu desejo ser uma ótima veterinária. Conta para a gente agora o lugar mais legal que você já foi. Bom, no lugar mais legal que eu fui, foi lá em Balneário Camboriú, que eu fui no aquário e que eu vi vários animais diferentes aquáticos. E isso me deu uma felicidade em nome de conhecer vários animais aquáticos do mar. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido lá. É visível que você é muito sorridente, mas conta para a gente, tem alguma coisa que te deixa estressada? Sim, gente, eu vi a TPM e eu fico super nervosa. Eu não posso escutar um oi, que eu já estou pulando pelas paredes. Qual que é o seu hobby favorito? Bom, meu hobby favorito é comer e dormir, não vou mentir para vocês. Mas o que eu mais amo também é ficar assistindo séries junto com a minha família. Tem algum esporte que você pratica que você acha bem legal? Sim, gente, eu comecei a praticar vôlei e esse esporte está entrando em mim e eu estou amando. Tem alguma coisa que você é muito apegada e você não vive sem? Meu celular e meus animais. Eu não vivo sem eles. Amo de paixão os animais. 24 horas estou com eles e é isso. Vitória, agora conta para nós a loucura que foi a lenda que você imaginava que você conseguiu fazer algum dia. Nossa, minha maior loucura foi que quando eu fui para Cuiabá, eu fui para o shopping fantasiada de Pokémon junto com a minha irmã. Eu passei em um mico e minha mãe ainda fez eu gravar TikTok no meio do shopping. Vitória, agora conta para a gente sobre o seu futuro. Se você pretende continuar estudando aqui em Joara, ir para fora. Bom, eu pretendo ir me mudar para Cuiabá para fazer faculdade lá, terminar meus estudos lá, né? Porque lá os estudos são bem mais complexos do que aqui e o meu plano de futuro é ajudar bastante pessoas e fazer muitas pessoas felizes. Como você se vê lá no futuro, daqui uns 10 a 15 anos mais ou menos? Bom, eu me vejo sendo uma empreendedora muito grande aqui no Brasil. Eu pretendo também ter o meu próprio negócio aqui pela região mesmo e é um sonho bem grande para mim. Dentro do seu plano para o futuro, está aí entre esses planos que se casar, ter filhos, construir sua família? Sim, eu tenho esse sonho muito grande. Eu quero ter filhos e criar uma família bem feliz. Conta para nós agora se você já teve alguma tentativa de hacker entrando nas suas redes sociais. O que você fez para impedir isso? Sim, eu já tive. Já me hackearam muitas vezes, acho que mais de 5 meses. Bom, eu tomei algumas providências que seria entrar no meio para procurar a senha, né? Se você já tem cadastrado nas suas redes sociais. Se acaso perdeu a conta, já era, gente. Agora a gente vai falar sobre oportunidade. Na sua concepção, o que falta para a pessoa dar aquela oportunidade para quem está começando, para quem gosta e alguém que quer atuar nessa área? Bom, eu acho que primeiramente a pessoa tem que ser gentil e fazer aquilo que gosta. E para dar oportunidades, as pessoas têm que começar a escolher pessoas de patamares menores que estão começando a querer realizar um sonho, do que escolher pessoas de patamares maiores. Vitória, passa agora para a gente suas redes sociais, seu telefone, para quem quiser estar te chamando lá, mandando uma DM. Bom, a minha rede social é Vitória Zamboni P, tanto no Insta, tanto no TikTok. E o meu número de telefone é 669-999-42-7525. Gente, lembrando, esse contato é apenas para contatos comerciais, tá? Já aparece um monte de gente lá, né, Vitória? Sim. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Vitória, muito obrigado. É um prazer todo meu participar desse canal, gente. Valeu. Fiquem agora com alguns vídeos mais acessados da Vitória com vocês. Me leve para dançar, me chame para namorar, sai fortinho, meu corpo saliente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.